O rei Salomão foi um personagem bíblico conhecido por sua sabedoria e riqueza. Ele é mencionado principalmente no Antigo Testamento da Bíblia, em livros como Primeiro Reis, Segundo Crônicas e Provérbios. Salomão era o filho do rei Davi e sucedeu seu pai como o terceiro rei de Israel, por volta do século X antes de Cristo. A Salomão é creditado à construção do Templo de Jerusalém, conhecido como o Primeiro Templo, que se tornou um local sagrado no judaísmo. Durante seu reinado, Israel experimentou um período de paz e prosperidade. No entanto, ao longo do tempo, a história de Salomão também destaca suas fraquezas, como seu grande número de esposas estrangeiras e sua tendência a desviar-se da adoração exclusiva ao Deus de Israel, o que o levou a consequências negativas para o reino de Israel após sua morte. Quer conhecer mais sobre a verdadeira história do rei Salomão? Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e segue o fio. Quem eram os pais de Salomão? Os pais de Salomão eram o rei Davi e Batisseba. A história do nascimento de Salomão é narrada em 2 Samuel 11 e 12 na Bíblia. A história começa quando Davi, o rei de Israel, vê Batisseba, uma mulher casada, tomando banho em um terraço. Davi se sente atraído por ela e acaba cometendo adultério com Batisseba. Mais tarde, Batisseba engravida de Davi e para encobrir o adultério, Davi tenta envolver Urias, marido de Batisseba, esperando que ele se deite com a sua esposa e o filho possa ser considerado dele. Quando esse plano não funciona e Urias se recusa a ir para casa, Davi toma medidas mais extremas. Ele ordena que Urias seja colocado na linha de frente durante a batalha, aonde ele é morto. Após a morte de Urias, Davi casa-se com Batisseba. O profeta Natan confronta Davi sobre seus pecados e Davi se arrepende sinceramente após a morte do seu filho que Batisseba estava esperando. Apesar das consequências dos pecados de Davi, Deus decide abençoá-lo com outro filho, que nascerá também de seu relacionamento com Batisseba e esse segundo filho é Salomão. O nome Salomão ou Shlomo em hebraico deriva da palavra Shalom, que significa paz e tem o significado de pacífico, em árabe Suleiman. Como Salomão se tornou rei, a ascensão de Salomão ao trono de Israel está registrada nos livros bíblicos de Primeiro Reis e Primeiro Crônicas. Após a morte do rei Davi, seu filho mais velho, Adonias, tentou se autoproclamar rei. No entanto, o profeta Natan e Batisseba, mãe de Salomão, intervieram para garantir que a vontade de Deus revelada a Davi fosse cumprida. De acordo com a narrativa bíblica, em Primeiro Reis 1, Natan, Batisseba e os sacerdotes Adok se aproximaram de Davi para informá-los sobre as ações de Adonias. Eles enfatizaram que Davi havia prometido que Salomão seria seu sucessor ao trono. Diante disso, Davi agiu para garantir que a sua vontade e a vontade de Deus fosse realizada. Davi instruiu que Salomão fosse ungido como rei naquele mesmo dia. Então, Zadok, o sacerdote e Natan, o profeta, realizaram a unção de Salomão como rei. Isso aconteceu publicamente em Gion e a notícia se espalhou rapidamente. A unção de Salomão foi seguida por aclamação popular e o povo reconheceu Salomão como sucessor de Davi. Adonias, que havia se autoproclamado rei, percebeu que sua tentativa de usurpar o trono havia falhado e ele buscou misericórdia. Salomão, ao tornar-se rei, consolidou seu reinado e governou por muitos anos, sendo conhecido por sua sabedoria e realizações. Gostou desse conteúdo? Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe nossos vídeos em suas redes sociais. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui no nosso vídeo. Vem com o fio de Ariadne, desvendar o labirinto da mente humana. Música 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 Música